Também em Santa Catarina, o governador do Estado recebeu a embaixadora da Alemanha na primeira visita oficial. Relações econômicas e culturais entre os dois países foram destaque durante o encontro. O governador Jorginho Melo recebeu nesta terça-feira a embaixadora da Alemanha no Brasil, Bettina Kadembar, em primeira visita à Santa Catarina. Durante o encontro, realizado no Centro Administrativo do Governo, foram discutidos os laços históricos e econômicos entre o Estado e a Alemanha. Santa Catarina mantém uma relação de mais de 200 anos com o país europeu, especialmente nas áreas de negócios e comércio. E os alemães são nossos queridos amigos. Então nós estamos recebendo a embaixadora Bettina com muita alegria, aqui na sede administrativa, para que a gente possa conversar, ver as relações que a gente pode incrementar ainda mais entre Santa Catarina e a Alemanha. Estou muito feliz de estar aqui, espero que tenhamos muito o que conversar para aumentar a nossa agenda bilateral, nossa pauta comercial. Segundo dados de 2023, Santa Catarina registrou um saldo comercial positivo com a Alemanha, com exportações no valor de 216 milhões de dólares e importações de mais de 1 bilhão. O governador destacou que o Estado busca novos investimentos e fortalecimento das relações, apostando em um ambiente de segurança jurídica e ambiental para atrair empresas alemãs. A gente, o governo vive uma nova fase, uma fase mais arrojada de conquistar empresas, investimentos, dando segurança jurídica, segurança ambiental, enfim. O nosso Estado é um pedaço do Brasil que deu certo. É muito parecido com a Alemanha, no tamanho, né? As pessoas que aqui moram, a qualidade germânica, italiana, essa mistura nossa deu um povo empreendedor por natureza. Pessoalmente, o primeiro ponto seria que existem muitas pessoas na Embaixada da Alemanha, trabalhando na Embaixada da Alemanha, que vêm de Santa Catarina. Ela acha que nós temos uma história em comum, porque são mais de 200 anos, as pessoas vieram da Alemanha para o Estado de Santa Catarina para buscar crescimento pessoal, crescimento profissional, né? Então, ela acha que essa ligação especial que nós temos merece uma comemoração em si. Porque essa é a nossa história comum. Além dos compromissos em Florianópolis, a Embaixadora cumpre a agenda em Pomerode e Blumenau. Ela visitou o Centro de Inovação e o Museu Interativo Brasil-Alemanha. Nesta quarta-feira, a Embaixadora participa da abertura oficial da 39ª Oktoberfest em Blumenau, um dos eventos mais importantes da cultura alemã no Brasil.